Se você for mais racional do que São Tomás de Aquino e a Soma Teológica, me chama, cara, porque eu quero saber, eu quero ler a tua obra, que tu deve ser um pica das galácticas, você deve ser um cara muito gostoso de se ouvir. Caralho, ele tá interessado mesmo. Você é o bonzão bonitão daquele filme pornográfico, assim, que tem uma pica de 20, 30 centímetros e as mulheres chupando gostoso, você deve se achar isso. Que foda, cara, que imaginação casta, que imaginação pura. Que imaginação, digamos assim, interessante que o caralho, o maluco, o maluco lente, cuidado, é que ele descobriu até o tamanho do trabuco aqui.